Depois de uma semana com poucas alterações, o número de mortes confirmadas por Covid-19 em Juiz de Fora voltou a subir. De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado agora há pouco pela Prefeitura, o número de mortes confirmadas passou de 6 para 9 e o de óbitos em investigação subiu de 8 para 10. O município tem agora 2.454 casos suspeitos e 216 confirmados. Lembrando que os números do estado são diferentes. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, hoje pela manhã, o município teria 175 casos confirmados e 6 mortes confirmadas.